Olá meus amiguinhas, meu nome é Sofia Lise e eu vou te ensinar a fazer bolhos de sabão. A primeira coisa que a gente deve colocar é detergente ou chapô. E se vocês não tiverem chapô, coloque detergente. Se vocês não tiverem detergente, coloque chapô. Mas a primeira coisa que vamos começar é detergente. E agora, coloque um copo. Vamos precisar de um copo d'água, tesoura sem ponta, canudo, colher, um potinho vazio ou fazedor de bolhas. Agora, vamos colocar o detergente de três vezes na colher. Um, duas, três. Agora, coloque meio copo d'água, mas quase muito e misture com a colher. Quantas bolhas que eu fiz? Dá pra estourar. Se você não tiver canudo, recorte essa parte do detergente e é só brincar com ela. Se você não tiver canudo, deixa eu escorrer. Que bolha gigante! Que bolha gigante! Peguei! Nossa, esse daqui tá parecendo um perfume. Mas, se você tiver um fase de bolhas, despeja o detergente e faz com ele. Agora, vamos brincar de bolhinhas de sabão de vinho, então se vês, tchau! Que bolhinhas pequenininhas! Será que vai estourar no chão? Não quero nem ver, estourou, estourou. Uau! Ah, dá uma estar ali! Não vai ficar na minha mão não, prendi. Vai vira minha gão! Tá bom, yes! Eu atalho, senhoras e senhores, eu vou limpar de novo, que esse nome é mamãe. Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud E aí